Música Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal Tamo de volta com mais uma gameplay, não é mais Green Guardians né Vamos deixar ressaltado aí que agora é Gal Guardians né, devido a um problema de direitos autorais O jogo agora na versão inglesa mudou o nome né, agora é Gal Guardians Então a gente vai continuar exatamente onde a gente parou aqui no biblioteca E é isso né, se você é novo no canal não deixe se inscrever, deixe seu like para o novo vídeo se você gostar da gameplay Então vamos lá, sem delongas né, recuperar o tempo perdido, já que eu fiquei um bom tempo aí sem postar a gameplay né Tô com um problema aqui que tá rolando uma obra aqui em casa, do lado de casa E o cara tá com uma britadeira aí, ele tá pra arrebentar meu juízo Mas enfim, vida que segue Mago louco Olha só mano Virou o analógico sem querer Lembrando que eu tô explorando né, as áreas à frente, depois que eu tiver mais habilidades aí eu volto pra coletar as coisas faltantes Ai meu pai, essa biblioteca já tá um nível um pouquinho mais... enjoada Get in there Então vamos de Shinobu à Gritalhona Vai Maia Ainda soltou com 20 Eita pô, apertei o botão errado Tá bom, soltei o... vou até trocar Deixar aqui no guarda-chuva De vez em quando eu tenho essa mania, tenho uma disfunção mental, eu fico apertando os botões errados De vez em quando eu tenho essa mania, tenho mais ou menos sangue, né? Agora vai vir a sessão de portas aqui, ó, destravar A biblioteca quando a gente vai jogando, né, nos jogos, sempre vem querer dificultar nosso cérebro, né? Opa Isso é pra você Sem esquiva desse Agora você entrou na posição mais... difícil de me acertar, hein? Reload Oh Não é de graça Já voa, moça Já voa, moça que precisa de ajuda Aí É mesmo Nossa, se escondeu E olha lá Caraca, na cagada Ah, não quer mandar Já tá a dica, fica de canto de tela Aí ele não me atacou Tá bom É, né? Fazer o que? Ele vai atacar Rebeta ele, Maia Sou abusado Exatamente Agora deixa eu trocar logo Para que nada de errado aconteça Opa Melhora Estou aqui, moças Estou aqui, moças Para salvar vocês Três donzelas Isso Abasteça minha energia Hup Chup Mas que esse aqui não tem nada, né? Mas vamos Para efeito de causa Né Vou só gastar minhas bombas Caramba Caramba Rapaz inocente Guarda a chuva Não Acho que tinha uma quebrada ali embaixo Agora já era Ou pode ser que não, né? Acho que foi só a visão Porque olhando ali o chão Tá igual Caramba Vou tentar carregar Fui olhar o negócio E não viu Opa Tá igual a cabeça de medusa Né, cara Essa biblioteca Inspira mais Tá igual a esse cara Sabe qual Uh Ou seja Não estou muito bem não, né? Vamos ver se a situação Vai melhorar Tá bom Hup Hup Acho que nem precisava disso, né? Acho que daqui descia, né? Burro Então vamos por aqui agora Toma mais Puxado Dá Boa Sabedoria, né? Liva Liva Sua magia Não é de nada Contra as minhas Balas Da justiça Opa Mais uma Maiia Não tem tempo nem de falar Tamo na correria Tão na correria Agora vamos por aqui, né? Isso aqui Tá me cheirando Maia Rapidamente Vamos ser espertos, né? Chiquigami Hahahaha Inteligência, né? Agora a gente pensou Chiqui 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 Ah não, aqui eu já fui, meio perdido, sim, agora a gente sobe e vai embora, o que que destravou pra mim aí, não, esse aqui eu já fui também né, ele tá me embolando no cérebro Ué mano, não é nada, falta alguma coisa, será, pô mudou Tá, ali, ali eu fui né, só se foi essa aqui que eu não fui Deixa eu ver Pois é, burro, deixa eu ver se não tem nada aqui Não É assim mesmo hein galera, a biblioteca é meio enrolada, o cérebro mesmo, ó É, recuperando aqui o sangue perdido, agora acho que eu tô voltando ao normal Eita porra Ah, bala acabou mano Porra Morra seu cientista louco Hmmmm Não me cheira coisa doa Linha cabeça, esqueletinho Hmm, beleza Hummm O negócio é ficar de longe, quando fica de longe os inimigos não se mexem né, ligado na tática né, e olha lá um bagulho que a protege, eu que não vou me arriscar né, vou fojar daqui mesmo devagar, uma hora acaba, agora é maia, vou carregar, lock and load Mais uma vez se sentir está maluco, vou partir ele com a maia, mas primeiro, vamos por aqui né, ok, feito de causa né, vamos dar uma olhada ali Opa, com ele e com ela corta e o corpo cai, não consegui Então vai ela, mais orgulho, mas meu orgulho está cheio, orgulho do jogo né, ou não Já estou ligado mano, tu não vai morrer hoje não? E eu hein, zumbis, maia, caraca mesmo assim ainda levei mano, nossa é um animão, só se Lascou a maia, olha o Groot, olha o Groot caindo ai, ai, deixa eu ter caminho lá pra cima, mas deixa eu ver aqui primeiro né, hummm, é o nosso cheque, né? Ponte Vou carregar aqui minhas balas Ah, só porque eu pulei mano, não estava saindo nada, ah é rapidinho recupera Ah galera Maia 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 A gente vai na Segura Nossa né Maia 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 E Maia Ah, lembrando também, galera, que hoje é o dia do lançamento do Bleak Fate Forsaken, né? O jogo de RPG aí, Souls-like. Só tem inglês, infelizmente, né? Mas eu vou jogar, se eu gostar, vou estar trazendo pra vocês aí também. Souls-like sabe que é comigo, né? Ai, pra lá. Olha só. Ah, ainda bem que eu pulei. Tome chuva de balas. E olha lá, ele taca pra baixo. Mega canalha, mas e aqui? Toma aqui pra você, eu tenho um presente. Quando você solta uma magia, eu solto milhares de tiros, vem. Vem que tá ruim pra turma. Caraca, mano, o coco dele vira caveirinha. Então, você vai pra lá que eu... E agora? Dei a volta, né? Espertamente. Ah, maia! Let's do this. Aqui não. Fire. Aqui você tá numa posição muito... Muito fácil pra você me ferrar. Essa... Essa nuvinha aí é pra me lascar, né? Ali é a volta. Opa! Caraca, ele vem pra cima, mano. Oh, maia. Aguente firme. Maia. Não, não, não. Ele vai morrer na bala, mano. Uma hora ele morre. Porque eu não posso arriscar mais a maia em combate, só tá com o Kotoko. Ah, aguente firme, maia. Olha o sangue chegando. Refresco. Chegamos no boss. Puta porra. Ih, mano, é mó... É um demoniozão, mano. Esse está muito além dos outros demonios. É um demonio de raça pura. Até eu consigo sentir como essa coisa é perigosa. Não baixa a guarda, nem por um segundo. Entendi. Ok. No escape. Maia! OUH! Eu não tenho nada mais LASERS! Mãe! Oh, meu Deus! Você está fora, minha turnê! Oh, meu Deus, tá de sacanagem. Invocando os servos? Tu, tu, tu! 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 Vai embora, hein? Vai, hein? Vai, hein? Opa! 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 Cai no banho! Opa! Não tem o que tem... Não tem o que tem! Opa! Não tem o que tem... Opa! Mãe! Corte... ...as energias para mim... Oh, meu Deus... Sumonam servidores! Não traçam as crianças! Carregando! Você está morto! Evasão! Deixe-me! Reloadado! Calma! 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 Loyal servidores? O que? Ah, essa alavanca do analógico que gosta de dar uma sacaneada. Ah, não! Porra! Tá de sacanagem! Porra, ia passar sem perder. Até me atrapalhei. Aí, até me atrapalhei. Caraca, amanhã é quase barato. Ok. Mais uma área completa, né? E aí, doidinha? Nanako, onde é que eu tô? Você tá bem? Espere, uma garota apareceu. Pensei que era um demônio normal. Será que ela só estava possuída? Posso saber quem são vocês? Sou Maia. Maia Camisono. E essa é minha irmã, Shilobu. Eu sou Nanako, do segundo ano. Vocês duas me salvaram? Você foi possuída por um demônio, minha filha. Um demônio. Mas não se preocupe, conseguimos exterminá-lo. Exterminar? Não adianta esconder só umas irmãs Camisono. Caçar demônios é o nosso jogo. Caçar demônios? Não posso culpá-la por estar tão surpreso. Normalmente não revelaremos essa identidade. Mas esta é uma situação de emergência. Por que você está com tanto medo? Tá tudo bem, já nos livramos do demônio. Eu não estou com medo, porque uma humana perfeitamente normal e incrível teria medo de caçadores de demônios. Caramba. Caramba, estou tão feliz que vocês se livraram de um demônio grande e malvado. Você parece muito confusa. Caçadores de demônios só vão atrás dos caras malvados. Mas não nos preocupamos com demônios inofensivos. Ah, então... Enfim, é muito perigoso ficar por aqui. Então, por favor, encontre um lugar seguro para se esconder. Acho que vou mesmo. Tá, o fora. Ah, é. Fico com isso como agradecimento para me salvar. Arma secundária obtida o gancho. Sim. E a foice. Então vou indo, né? Mais duas habilidades para nós. Ela era um pouco estranha. Boa sorte, garota. Ok, né? Opa. Tá, o gancho. O gancho não causa dano, mas ele pode puxar certos demônios para perto de você sem consumir pontos de arma. Beleza. Além disso, usá-los depois de pular permite que você se prenda e se pendure no terreno. É possível atirar e realizar outro salto enquanto faz isso. Beleza. Consuma seis pontos de arma para usar a foice e realizar um ataque frontal. Embora deixe mais posta por um tempo, é uma arma poderosa que pode derrubar a maioria dos demônios num único golpe. Tá, então vamos ver o seu ataque novo. A foice. Ok. Fazer aqui para ficar mais legal. E aqui o da Shinobu, o gancho, né? Para a gente prender. Lembrando que aqui é uma dica. Vocês podem usar o gancho, pular. E assim vocês podem subir terrenos aí que não era fácil acesso, né? E ela tem esse mega jump. Se você fizer no tempo certo aqui, ó. Senão vai lento. Tem um... Vamos conseguir mais fazer. Ela vai com uma super velocidade, né? Ah, beleza. Vocês entenderam, né? Então é isso. Vamos prosseguir, né? Vamos fazer a próxima fase, né? Acho que é a fase... Torre do relógio. Exatamente. Para depois a gente voltar, né? Já com mais habilidade e poder destravar as outras áreas. Que precisam, né? Vamos fazer o Clock Tower depois. Essa parte é bem enjoada. Que bagunça por aqui. Que loucura. Aqui pode ser onde os clubes ficavam. Ah, sim. Um anexo de clubes. Isso faz muito sentido. Essa escola tem tantos clubes estranhos. Beleza. Então mesmo procedimento, galera. Vou ficar por aqui, né? Próximo capítulo a gente faz a torre do relógio, né? Então é isso. Se você tá aqui até agora, não deixe de deixar o seu like. Se inscreve no canal, dá essa força. A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!